Oração para alcançar uma graça. Gente devemos orar sempre, com muita fé e com toda a nossa sinceridade. Só assim sendo verdadeiros iremos alcançar e ser merecedores de nossas graças e ter prosperidade na nossa vida. Salmo 121, para alcançar uma graça. Ore toda manhã antes de sair. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquenejará. Eis que não tusquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. A oração chegou ao final, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu joinha e compartilhe. Aperte o sininho e assista aos vídeos com orações para te ajudar no seu dia a dia. Beijos no coração. Fui.